Você já ouviu falar em guarda-roupa do tráfico? Não ainda? Nada parecido? Bom, essa é a forma como a polícia classificou uma residência que estava sendo utilizada como depósito de drogas para traficantes no bairro Cajuru, em Curitiba. Veja aí, a parte mais difícil do trabalho foi descobrir que o local era usado para essa finalidade. Mas depois que os militares da Rony abordaram um homem com um tablete de maconha em frente a uma casa, foi só um pouquinho de trabalho, questão de paciência para desmontar todo esse esquema criminoso. O suspeito foi abordado e confessou ser morador do imóvel. E mais, explicou que recebia uma espécie de salário para armazenar toda essa droga. Tenente Cardoso, da PM, veja aí. Seria um guarda-roupas do tráfico de entorpecentes. O que seria o guarda-roupas? O guarda-roupas seria o local onde grande quantidade de droga é armazenada para distribuir para outros traficantes, que daí sim vão fazer a venda para o usuário final. Então, a gente posta as informações, a gente foi até o local, realizou uma primeira abordagem do indivíduo que estava na frente da residência. Com ele já foram localizados dois tabletes da droga maconha e uma mochila, uma bolsa. E em entrevista com ele, ele reportou e falou para a equipe que dentro da residência havia mais certa quantidade de entorpecentes, da mesma droga maconha e mais uma arma de fogo. Após a situação, ele falou que estava para receber, que o local ali, a casa dele, seria apenas para armazenagem, que ele não seria o dono da droga. E que alguns indivíduos aí iriam até o local para deixar o entorpecente ali. A polícia encontrou mais duas pessoas depois, durante uma campana que estava sendo feita. A polícia encontrou mais duas pessoas depois,